E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos ver como é importante escolher a vez que o correta para cada match, eu vou enfrentar o match nas ranqueadas, então bora pro vídeo, assista o vídeo até o final, é isso aí! Começou nesse Sonic dele, gente, eu tô testando skill 2, vamos ver se vai prestar isso. Puxo nas costas! Não assim? Querendo me deixar aqui nesse canto! Não bate em bater! Como pousa a time batendo em mim tonto! Você vai ver sua vida! Uma chute na cara, cabeçada! Moria! Próximo! Vem aqui! Olha, só porque eu ia te deixar tonto também, né? Vem aqui! Só mais um golpe! Vai farofa! Saindo do meu agarro do urso! Toma! Meu amigo! Eu tava pulando! Eu tô sozinho! Para desse Sonic! Ah, Nash Vamos lá, senão vou perder Puxa filha, farofeiro Ah, socorro Olha Não deixou fazer nada Fiquei com tudo cheio Ah, Nash, você vai ver Olha, subiu de liga Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos Vamos pegar alguns pontos também Pra você que quer Toma, pilão Vem aqui Vai ficar Vez que às vezes atrapalha A vida do ser humano Toma Não pode Toma Tchau Fica roubando Oh, farofa Fica aí Ah, rápida Kiss, não Vem Que esse V-Shift Atrapalhou a minha vida Toma Só mais um golpe Vai ficar aí de longe, né? Ganhar os pontos Opa Ah, vai voltar nervoso agora Vai querer ganhar Essa a todo custo Quer subir de liga Continuar com o jogo Deixa eu nem estrear aqui Que V-Skill Puxa Ficar roubando, né? Ah, Nash Vem aqui, vem Toma Fica quieto Ai, vai pra cima Como assim? Que V-Skill Tirou o meu agarro do urso Só me atrapalha Oh, não Falar sério Ficou bonito, mas Vocês vão virar isso aqui, gente Tá apolada Tá nervoso, né? Tá Prela Onde ele vai ficar roubando? Tá difícil Aí não, cara Toma Pra cima Não foge, não Esse V-Shift Toma De novo Parofeiro Não prestou Essa vez Que o You lose E é isso aí, pessoal Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like E comente Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau